Pessoal, eu assisti um documentário, é um tipo de documentário sério ali na Netflix que deixa qualquer um de cabelo arrepiado de uma colônia nazista que tinha no Chile que, uau, o que acontecia ali era uma coisa muito bizarra e todo mundo aceitava aquilo como ok, isso tá muito normal, é a colônia Dignidade e a gente acha ali na Netflix como colônia Dignidade mesmo era uma seita nazista, que era uma colônia da Alemanha mesmo, que chegou ali e se infiltrou no Chile e acabou que o mandante de tudo, que era o Paul Schaeffer, ele meio que fez uma rede de pedofilia gigante com esse nazismo ali, porque ele pegava e queria só os meninos, crianças e adolescentes, mas mais crianças ele queria ter todos em volta, sem os pais e as meninas eram como adversárias, ele odiava mulheres e meninas porque sentia ali que elas estavam roubando os seus meninos e o coração dos seus meninos uma coisa muito absurda, e o legal dessa série é que fica mostrando ali vários vídeos do tempo lá, ele falando e até uma das senhoras ali uma vez falou pra ele que ele parecia muito com o jeito do Hitler e ele falava não, né, isso e aquilo, porque isso foi depois do nazismo um pouco mas um absurdo, as coisas que aconteceram lá e aparecem os senhores e as senhoras contando as coisas horríveis que passaram quando eram crianças e porque os pais acabavam achando que aquilo estava normal, que aquilo acontecia que não podia, sabe, ir contra aquilo ali, porque era meio que uma religião porque virou uma seita, né, e achava normal eles pegarem os seus filhos e, né, poderem fazer o que quisessem muitos ali sabiam do que o cara fazia com os meninos e, nossa, muito triste ver, sabe, as pessoas super traumatizadas com as coisas que aconteceram até um senhor ali casou com uma senhora que também era desse lugar e, na época, os dois tinham 30 e poucos anos e proibiram eles de casar também porque o cara era completamente surtado mesmo então, essa série mostra bem essa realidade de como as pessoas são loucas e como o nazismo é louco e demorou muito pra essa colônia aí se dissipar e o Chile tomar conta, sabe, então, muito tenso mesmo Então, vamos lá, vamos lá